Mãezinha, hoje é Natal! A senhora se esqueceu? Não ganhei nenhum presente E veja o que aconteceu com a boneca de pano que o papaizinho me deu Hoje as outras crianças devem estar tão contentes Porque ganharam dos pais lindos e lindos presentes É que os pais delas são ricos, essa é a diferença da gente Nós somos pobres, filhinha, de muitas coisas carentes Ah, que pena, mamãe, sermos tão pobres assim Por isso que eu vi um menino outro dia rindo de mim Filhinha, vou lhe contar uma história do passado Ser pobre não é vergonha O que importa é ser honrado Num dia assim como hoje Longe daqui foi nascer um menino muito pobre Mais pobre do que você Foi em Belém há séculos Eram tão pobres seus pais Que ele nasceu num estábulo no meio dos animais No entanto, após alguns anos Aquele menino pobre foi rei de todo o universo Rei dos plebeus e dos nobres Ah, então aquele menino que padeceu fome até Quando passou a ser rei, teve fartura, não é? Não, não, filhinha Ao contrário Chegou a ser torturado Tornado Viveu no mundo sofrendo e morreu crucificado Mas se ele era rei, devia possuir riqueza, palácios, terras e ouro E não morrer na pobreza Mas a riqueza que eu digo Não era material Era riqueza interior Riqueza espiritual Ele era rei dos humildes Rei da ternura e do amor E venceu o mundo inteiro Resignado na dor É claro, se ele quisesse Poderia num segundo Destruir seus inimigos E ficar dono do mundo Mesmo sabendo que tinha Todo este imenso poder Ele nunca se vingou E quis humilde morrer Foi num dia como hoje Que nasceu aquele menino Muito pobre E veio ao mundo Para reger nossos destinos Chegou a ser rei dos reis E um dia Morreu na cruz Este menino que eu digo, filhinha É o menino Jesus O menino Jesus Amém 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 O menino Jesus O menino Jesus Amém Tchau, tchau.